Para mano, olha ai cara, vamo lá mano Aqui eu vou fazer meus melhores momentos Que eu disse que eu ia fazer E é isso ai mano, vou fazer e vou sair Metendo áudio por cima porque eu não sei como vai ficar Os meus melhores momentos, que eu não sei editar muito Então eu vou narrando todos os momentos Que eu joguei ontem, foi antes de ontem Sozinho e só E com meu amigo Lúcifer Como vocês conhecem, tem muito ódio E é isso ai mano, espero que vocês gostem E é isso ai né Fui e só vou voltar quando for pra narrar os bagulhinhos Enfim, começando daqui já né mano Mano, eu fui lá ruxar com a galera pra fazer o gol Matar, fazer kill E eu vi os dois mano, eu lutei ali As bolas bateu, matou os dois Mano, com maravilha eu fui jogada muito bem Aí o retardado Tem um bagulho erradão Só que ai eu disse, pô, vou tirar do lado da parede ali E matei o Max, tá ligado Foi muito bom Ai pô, eu pensei, agora eu tenho que fazer esse gol Matei os três, vamos fazer o gol Ai nessa lenda, Gabriel Chegou no início, foi bem assim Toma bola, João, entra com a bola e tudo E o cara empurrou E ai eu fiz os gols, mano Muito lindo Fiz uma tabelinha, né Que vocês sempre falam Ah, o João não faz tabelinha Toma ai uma tabelinha muito linda Que eu fiz um gol maravilhoso E eu aprendi a fazer tabelinha com vocês Obrigado E essa aqui é a prova, né mano Que, pô, de vez em quando é bom dar uma ruxadinha Porque você tá caote Peguei a bola, correi E do meio de campo Chotei caote e fiz o gol, mano Não sabia que eu consegui E ficou uma merda Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, ô filha da puta Vai te fuder, hein Vai se fuder, hein Vai pra casa do caralho, hein Eu te conheço nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra Tu já me falou comigo nessa porra Vai tomar no cu Faltando pro normal Eu toco pro Gabriel O Gabriel toca pra mim E eu faço o gol Mais uma tabela E agora dois gols meus na partida Peguei, chutei do Midiara Meu chutei gol No cantinho, brabo Peguei a bola dali mesmo Peguei, foi, vá, pô Gol de novo Brabo, essa partida acabou Claramente, sou o peito de ar Estou aguentando tudo Cheguei lá, chutei, mano Passou por dentro do moto Não entendi nada Lá vai, eu chutei Fora, mano Quase não faz gol, mano Calma, calma, vai dar certo Mas chutei de novo Peguei a bola Enfim, só pra finalizar agora Não liguei pro meu cachorro latindo Ele tá um gato Enfim, foi isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Dos meus melhores momentos Melhores momentos, uau É isso aí, mano Obrigado, falou e fui